Fala aí pessoal, beleza? É o Rony aqui novamente. Bom pessoal, o Futebol Strike atualizou aí, tô trazendo pra vocês aí um mod VIP aí do Futebol Strike. É o mod menu pessoal aí, tá com as funções aí bem da hora. Vou esperar tá entrando no jogo aqui pra tá mostrando pra vocês aí. É a versão 1.9.0, tá com bastante função pessoal, tá com 7 funções, acho que é 7 ou é 6, deixa eu ver. Bom pessoal, o que tem nesse mod? Esse mod ele é o seguinte, ele tá level 100, ele tá com as bolas desbloqueadas, precisão e curva melhorada, parar alvo, parar barreira, pontuação 0 do oponente nos dois primeiros campos e congelar o oponente nos dois primeiros campos. Bom, vou tá mostrando pra vocês aqui, a versão é 1.9.0. Bom pessoal, vamos por partes. Vamos começar aqui primeiro pelo level 100. Bom pessoal, vocês vejam aqui que meu level é 6, o que que acontece? Quando você é iniciante, as mesas aqui ó, os campos ele vem bloqueado. Então pra você desbloquear ele, você tem que tá num level alto. Então você vê aí que eu não sou level 10, então esse último campo aqui, ele tá bloqueado. Então se eu ativar o level 100 aqui, ele desbloqueia em tempo real. Olha lá, você entra aqui e já tá desbloqueado aí, isso aí você pode tá jogando aí nas mesas mais altas. Bom pessoal, o bom do level do mod menu, do menu mod, você ativa as funções aí em tempo real. Bom, vamos lá. O que que acontece? Deixa eu mostrar as bolas aqui. Bom, veja que as bolas aqui estão todas bloqueadas e aqui no menu aqui a bola tá desativada. Então eu clico em ativar, eu simplesmente aperto voltar, entro aqui novamente, veja que as bolas aqui já ativa. Bom, vamos lá. Precisão e curva, melhorada também, isso aqui nós vamos ver na partida. Parar alvo, barreira, isso aqui também nós vamos ver na partida. Bom, vamos entrar numa partida normal aqui. Vamos entrar nessa partida aqui de 400 aqui. E aqui, pessoal, ó, ele não tá ativado nem parar alvo, nem a pontuação zero do oponente e nem congelar o oponente. Bom, vamos lá. Veja ali que o oponente tá jogando aí de boa, né? O cara tá fazendo a função dele aí. Deixa eu ativar aqui. A precisão e curva já tá ativada. Então, veja aí a curvatura da bola aí. Pode ver que a bola aí, ela tá com a curva aí bem... Com a curva e precisão bem melhorada, ó. Dá pra ver aí a olho nu. Bom, pessoal, eu vou tá saindo da partida aqui. Vocês viram aí que o oponente tá jogando de boa, né? Então, eu vou ativar aqui agora... É... Congelamento do oponente. Ativei. Fechei o modo de menu. Agora vem aqui e entra na partida novamente. Tô fazendo vídeo sem corte, pessoal. Tudo em tempo real. Olha aí, ó. Vocês podem ver aí, ó. Simplesmente eu tô parado. O oponente não joga. E... Posso fazer meus pontos de boa com o mod, ó. Posso tá fazendo de boa aí, ó. Quatro pontos. E veja aí, ó. Tá um vídeo sem corte, viu, pessoal? Preste atenção aqui, ó. Vídeo sem corte. E simplesmente o oponente ficou congelado. Simplesmente ele não joga. Vamos esperar aí. Finalizar aqui o tempo da partida pra nós ver aí que a pontuação vai... Vai contar pra nós aí de boa. Sem problema nenhum. Olha lá, tá finalizando. Veja aí que fizemos oito pontos. Olha aí, ó. Simplesmente o oponente perdeu, pessoal. Deu oito a zero pra nós. Bom. É... Eu vou ativar aqui o campo do oponente. Eu vou desativar, no caso aqui, ó. O campo do oponente. Vermelho aqui ficou vermelho. Ficou desativado. E eu vou ativar a pontuação zero. Bom. Eu vou estar entrando na partida novamente. Vamos ver a pontuação zero. Como é que tá aqui. Vamos ver se vai funcionar. Muitas das vezes, pessoal, o mod, ele é o seguinte. Ele não é 100% funcional. Muitas das vezes, tem hora que não ativa o mod. Ele, a maioria das vezes, ele ativa sim. Mas, algumas vezes, aí, ele pode não tá ativando. Bom. Fizemos três pontos. O cara tá com nove pontos. Então, vamos esperar aí. Acabar a partida aí. Pra nós ver aí o que que vai... O que que vai tá dando aí o mod. Bom. Já tá com cinco minutos o vídeo. Um saco assistir vídeo longo. Mas eu preciso mostrar pra vocês aí. As funções do mod aí, né. Bom. Fez 21 pontos. Tá finalizando o tempo. Acabou, pessoal. Bom, aí, pessoal. Funcionando também, normalmente, aí. Veja aí que o cara com 21 pontos, ele perdeu a partida. Então, veja aí que o mod tá funcionando de boa. Bom. Vamos entrar lá numa partida que tem alvos e barreiras móveis. Bom. Vou entrar nessa partida aqui, onde tem muro e alvos móveis. Bom, pessoal. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Veja aqui. Que a barreira tá se movendo e os alvos lá tá se movendo também. Bom. Eu vou ativar o mod aqui, ó. Eu vou clicar aqui em parar alvo. Olha lá. O alvo já parou na hora, pessoal. Veja ali, ó. Eu vou clicar em parar novamente pra desativar o alvo. Vai lá. Esperar vir o alvo móvel. Bom, pessoal. O alvo móvel lá não veio. Pode ver que não tem a barrinha azul lá. Mas eu vou tá mexendo na barreira aqui. Olha que vinha a barrinha azul lá e ele vai se mover. Olha lá. Veja lá que ele apareceu lá. A barrinha azul. Então, ele se moveu. Bom, a barrinha azul tá lá. Eu vou parar aqui, pessoal. Pode ver. Que o alvo parou. Presta atenção aqui, ó. Cliquei de novo. O alvo se moveu. Né? É bom. Vamos esperar tá entrando novamente aí. Vamos esperar tá entrando na próxima partida aí. Pessoal, lembrando que a pontuação zero do oponente só funciona nos dois primeiros campos, viu, pessoal? Então, é... Eu perdi aqui porque ele não ativa nos campos mais altos. Agora, as bolas. O alvo. O alvo. Aí ele ativa tranquilo aí nos campos mais altos aí. Bom, pessoal. Pode ver que a barreira tá parada. Eu cliquei aqui e a barreira se moveu. Olha lá. É... Bom, eu vou clicar para alvo. O alvo parou. Vou clicar e moveu o alvo. O alvo tá movendo. A barreira. Parou. Moveu. Parou de novo. Bom, pessoal. Olha lá. O alvo parou. Moveu. Parou. Barreira. Móvel também, ó. Parou barreira. E parou o alvo. Esperava vir o alvo da barrinha azul lá. Olha lá. Pode ver que se veio da barrinha azul. Então, vocês podem ver aí que tá... É... Tudo paradinho aí. Tudo quietinho aí. Funcionando de boa. Bom, pessoal. O vídeo é isso aí. É... Quem se interessar pelo mod aí, me chama aí no... No privado aí. Beleza? É... Lembrando aí que o mod... Mod free... Vou tá gravando um outro vídeo aí. Pra aí, vou tá deixando o link na descrição do outro vídeo pra vocês aí do mod free. Beleza? Muito obrigado. E até o próximo vídeo.